Nesse manual, vamos mostrar detalhadamente o processo de compra de CoinSmart na bolsa de criptomoedas MACC, necessário para o funcionamento de sua carteira. Primeiro passo. Cadastro na bolsa MACC. Acesse o site da MACC.com. Clique no botão Login Registrar, no lado direito da tela. Na janela que se abre, digite seu e-mail ou número de celular de sua preferência. Depois disso, clique em Avançar. Conclua a verificação para confirmar que você não é um robô. Após passar na verificação, será aberta uma janela onde você deverá criar uma senha. Insira-o e concorde com os termos clicando na marca de seleção. Clique no botão Cadastrar-se. Um código de verificação será enviado para o e-mail especificado. Insira-o na próxima janela e clique em Confirmar. Feito. Você se cadastrou na bolsa. Segundo passo. Configuração do Google Authenticator. Antes de começar, você precisa configurar o Google Authenticator. Isso vai proteger suas operações com a bolsa. Vá para a seção Perfil. Selecione Segurança e Autenticação de dois fatores. Dois fatores. Clique no botão Configurar. Uma janela será aberta com instruções de vinculação do Google Authenticator. Baixe o Google Authenticator em seu smartphone. Em seguida, clique em Avançar. Um código QR será aberto que você vai precisar digitalizar usando o aplicativo móvel instalado. Para fazer isso, acesse o aplicativo. Na primeira tela, pressione o botão Get Started. Em seguida, na janela que se abre, selecione Scan a QR Code. Digitalize o código QR na página de ativação. Você verá que o código da bolsa apareceu em seu aplicativo Maxi. Depois disso, clique em Avançar. Uma mensagem SMS com um código será enviada para o seu celular ou e-mail, dependendo do que você indicou no cadastro. Para recebê-lo, clique em Obter código. Digite o código recebido no primeiro campo e, no segundo, insira o código atual do aplicativo Google Authenticator e clique em Avançar. Feito. Google Authenticator conectado com sucesso. Terceiro passo. Recarga do saldo da bolsa. Para enviar o USDT para o saldo da bolsa, vá em Carteira, Depósito. Na lista de criptomoedas, selecione USDT e verifique se a rede correta está selecionada. Clique no campo Endereço de depósito para que a bolsa gere um endereço de depósito para você. Envie para o endereço USDT recebido. Observe que o valor mínimo do depósito é 0,01 USDT. Quarto passo. Compra de Smart. Na página principal, selecione Spot. Na janela que se abre na sessão de pesquisa, digite o nome da criptomoeda que deseja comprar. Vamos encontrar o Smart. Vemos que um par está disponível Smart por USDT. Você pode comprar Smart pelo preço de mercado, ou seja, atual, ou definir uma ordem limitada pelo preço desejado. Para comprar Smart ao preço atual, selecione Market. Para comprar Smart ao preço atual, selecione Limit. Você também pode definir uma ordem Stop Limit, que permite definir um preço Stop e um preço Limit, ao mesmo tempo, para controlar o custo de execução de sua negociação. Selecione o tipo de pedido desejado. Selecione o preço pelo qual deseja comprar Smart, no caso de uma ordem com limite. A quantidade de Smart que deseja adquirir e clique no botão Comprar Smart. Feito. Você comprou Smart na bolsa Maxi. Agora eles precisam ser transferidos para a carteira Smart Wallet. Quinto passo. Saque de Smart para a carteira Smart Wallet. Para enviar Coins da bolsa, você vai precisar copiar o endereço da sua carteira. Para fazer isso, abra o aplicativo Smart Wallet e toque no seu cartão Smart. Você verá o endereço da sua carteira, que pode copiar clicando no ícone de cópia. Retorne ao Maxi. Vá em Carteira, Wallet e selecione Retirar, Withdraw. Digite o nome Smart na barra de pesquisa. Insira o endereço da carteira copiada e a quantidade de Smart que deseja enviar. E clique no botão Enviar. Será aberta uma janela na qual você deverá inserir o código que lhe foi enviado por e-mail ou celular, bem como o código do aplicativo Google Authenticator. Digite os códigos e clique em Enviar. Agora você receberá um e-mail para verificar se foi você quem realizou a operação. Verifique seu e-mail e confirme sua retirada. Para fazer isso, você precisará inserir os quatro últimos dígitos do endereço de retirada e clicar no botão Enviar. Se você não confirmar o saque em 15 minutos, a transação será cancelada automaticamente. Assim que a transação for processada, você receberá Coins em sua carteira. Portanto, acompanhamos você desde o cadastro na bolsa até a compra e retirada de Coins Smart. Esperamos que depois de estudar essas instruções, você não tenha dúvidas sobre o processo. E se ainda tiver dúvidas, pode sempre enviá-las para o nosso serviço de apoio. A